Olá, mais uma vez. Hoje a gente tá aqui com a presença ilustre do, acho que o maior narrador da Toca Livros. Você é, você é o que já mais narrou livro pro metro quadrado aqui na Toca Livros. Ô, que maravilha. Então já me adiantei, solta a vinheta pra gente conhecer Daniel Vidal. Como eu tava dizendo, o Daniel Vidal é um dos maiores narradores pro quilômetro quadrado, quilômetro estendido aqui de áudio da Toca Livros. Mas, Daniel, eu acho, se eu não me falho a memória, você já lê uns 10 livros aqui. Por aí, por aí. Vários títulos de todos os segmentos, enfim, títulos religiosos, títulos de história, enfim. Fico feliz com esse título, com esse título aí de um dos que mais trabalhou junto com vocês aí. É gratificante. É muito legal. Então até pra você saber quem é o Daniel Vidal, o Daniel Vidal vai contar a sua trajetória de narrador, locutor, ator. Pois é, então. Eu sou locutor já há 18 anos, trabalho com locução em rádio, locução publicitária. Muito feliz porque de dois anos pra cá a gente tem essa parceria com a Toca Livros, onde eu iniciei esse trabalho de narrador aqui junto com vocês. É tão prazeroso o momento da gravação pra mim, não só pelo conhecimento que as próprias histórias e os próprios livros trazem por si só, mas por saber que isso aí também, de alguma maneira, está atingindo várias pessoas. Porque como são títulos diversos, títulos religiosos, títulos de história, além do conhecimento, a gente também, através dessas mensagens, desses livros, a gente também leva aí um encorajamento, uma mensagem positiva pras pessoas. Então é muito bom você saber que você tem um trabalho, mas que você não sente que você está trabalhando quando você está fazendo, na realidade. Realmente, a gente fica muito feliz, assim, desde o primeiro audiolivro. Acho que o primeiro audiolivro que você leu foi... Biografia de Allan Kardec. Aí você acabou lendo A Arte da Guerra, que você já tinha lido, né? Sim, já tinha lido há alguns anos. E agora, essa versão que está disponível na Toca Livros, ela é totalmente diferente, né? Ela é mais voltada para os empresários, ele tem algumas ponderações, algumas colocações bem específicas para o ambiente corporativo, né? Então tem outro viés aí que é bem interessante para quem é empresário, essa versão do Ate da Guerra do Sul e Tesouro. Muito não, é bem bacana. Procurem lá na Toca Livros, é só você ir lá na procura, falar assim, colocar Daniel Vidal, vai aparecer todos os livros que o Daniel leu. O Daniel Vidal leu a maior livro não-ficção já vendido na história do Brasil, aqui da literatura brasileira, que é o 1808, do Laurentino Gomes. Realmente, o Laurentino foi brilhante, foi um trabalho de pesquisa. É um livro-reportagem, na realidade, então ele se aprofundou bastante em detalhes, nos quais a gente, de repente, derrapava nas aulas de história, enfim. E a linguagem, é um livro que ele é para ser narrado realmente. É gostoso de se narrar um material como esse, porque é escrito com uma naturalidade. À medida que eu narrava esse livro, eu tinha a sensação de ver o que estava se passando, naquilo que eu estava dizendo. Tamanha clareza que o texto dele propõe, enfim, coloca em cada um dos parágrafos. É um livro muito rico em informação, realmente. Maravilhoso. É, e o interessante é a gente colocar aqui, por exemplo, o Laurentino Gomes, ele não fez o livro por acaso, ele pesquisou mesmo, ele tem referência, ele tem profundidade. Realmente, não é um aprofundamento científico, acadêmico da obra. Mas ele é bem informativo, ele ilustra muitas situações dentro da história, da vinda da família real para o Brasil. Essa visão quase de caricatura do Dom João. Desmistifica um pouquinho também essa visão, meio de caricatura da família real portuguesa. Mostra ali, realmente, quem eles eram, como se comportavam. Não de uma forma que, de repente, pudesse até ofender, enfim, a imagem e a memória dessas pessoas. Pelo contrário, mostra, na real, quem era essa família real. Mas o 1808 tem uma profundidade tão grande e rápida que é impossível a gente não passar por certas questões que fez o Brasil ser o Brasil que é agora. Dentre eles, a escravidão, que é um assunto bem delicado, necessário, delicado no sentido que a gente tem que retomar mesmo a conscientização do que foi a escravidão no Brasil, mas ele é forte no sentido de apontar mesmo a situação do escravo no Brasil, né? Que automaticamente não é essa coisa caricatura que todo historiador passa que foi mais brando porque o brasileiro era... Não, foi tão terrível quanto... Tão terrível quanto a chegada dos escravos, como eles vinham para o Brasil, enfim... Milhares e milhares morreram durante essa travessia, enfim... Todos esses detalhes ele buscou mostrar nesse trabalho, nesse livro, né? Sim, as torturas aqui... As torturas que sofriam... Depois da escravidão ele ressalva um pouco de como essa história ainda pende muito pela desigualdade social que a gente vê nos morros. E é muito legal a gente descobrir porque a gente descobre também um ponto bem engraçado, como a corrupção portuguesa já trouxe... O que a gente vive hoje no Brasil ainda tem muito daquilo, né? Parece que foi uma aula, uma aula dos portugueses, uma aula muito ruim, infelizmente, que traz danos para a gente até hoje, mas se você observar alguns pontos da história da família real portuguesa, como eles trouxeram... Como eles pegavam o que tinha aqui, de bom aqui, levaram para lá, depois trouxeram de volta, levaram tudo de melhor que a gente tinha, né? Parece que você observar se assemelha muito ao que ainda acontece hoje em dia, né? Que você tem milhões e milhões de reais aí que são jogados fora e vão, vão, vão para outros países. É legal a gente saber disso e ouvir o audiolivro, porque você começa a entender como começou a corrupção no Brasil, como começou a desigualdade social no Brasil e, tendo essas informações, a gente sabe lidar mais com questões políticas atuais. Escuta primeiro, pessoal, escuta primeiro. Vários pontos aí que você pode se aprofundar e conseguir debater esse assunto até com profissionais mesmo, com historiadores. Se você, de repente, é um estudante de história ou uma pessoa que ama a história e que ama o Brasil, que quer conhecer um pouco mais da nossa história com toda essa riqueza de detalhes, vale a pena, né? Vale. Pessoal, baixem o livro, conheçam 1808. O Daniel vai contar para a gente como é que foi narrar esse livro. Na realidade, assim, esse livro, Reportagem, eu acho que ele é um dos grandes documentários da história do nosso país. E, narrá-lo, exigiu uma, como eu posso te dizer, uma naturalidade de quem estava tentando conversar com uma outra pessoa e mostrar um pouco da nossa história sem, de maneira nenhuma, tentar afirmar alguma coisa, não. Mostrando com dados, com fontes. Eu acho que é o que vale a pena. Num trabalho jornalístico é isso, é você mostrar de onde vem a sua informação, né? Então, como é um livro muito rico nesse sentido, em termos de fontes, foi muito bom gravá-lo, porque eu tinha uma segurança natural, né? Não era um conto de fadas, não era uma coisa lúdica, não era uma brincadeira, era uma coisa que eu podia afirmar em cada uma das frases com segurança que aquilo de fato aconteceu. Então, eu achei sensacional essa oportunidade de interpretar esse livro. Tem o nosso compositor aqui, que é o Juscelino Filho, né? E a gente foi buscar uma trilha sonora muito específica para esse audiolivro, né? Uma trilha sonora que falasse das músicas ibéricas, né? Somente a portuguesa, a espanhola também, porque a gente tem a calota joaquina, a gente, e essa junção dos batuques afros, né? Que vai originar o ludum, que vai originar o samba, para quê? Para se aproximar dessa coisa dos fatos históricos. A gente não pegou exatamente as músicas de 1808, mas músicas que dêem referência e vai construindo a própria história do Brasil. É exatamente isso que você está falando, assim. O trabalho da Porta Livros é tão primoroso também nesse sentido, não só na escolha dos títulos ou na escolha dos seus narradores, mas essa produção musical que tem por trás colabora, contribui muito para que quem está ouvindo, no final das contas, consiga ter uma imagem. A gente que trabalha com a voz, você tem que trabalhar com a imaginação das pessoas, né? Você tem que fazer com que a pessoa se sinta naquela hora e naquele lugar, de alguma maneira, que ela consiga ver aqueles personagens. Então, esse trabalho que é desenvolvido também no âmbito de produção musical, ele contribui bastante. Aliás, eu quero até aproveitar aqui e parabenizar toda a equipe aqui da Porta Livros. É uma viagem, é uma viagem, é uma viagem. Tem que ouvir o 1808. Gente, a gente esteve aqui com o Daniel Vidal, que narrou o 1808, outros diversos livros. Procurem ele lá na Toca Livros. Gostaram do vídeo? Compartilhe aí, dê o seu joinha, bate na sineta para mais informações e mais informações sobre audiolivros, que aqui a Toca Livros é para todos. Até mais! Então, curta agora esse vídeo, assine também o canal aqui do Toca Livros para você ter mais informações sobre outros audiolivros que vão abrir ainda mais a sua mente e vão trazer um mundo de novas ideias para você. Até a próxima!